No meio de tanta notícia ruim, uma vitória a ser comemorada. Hoje, o MEC revogou a portaria que acabava com a política de cotas raciais, cotas sociais, cotas para pessoas com deficiência, no acesso à pós-revoação brasileira. Weintraub insistiu em deixar como sua assinatura essa medida racista, essa medida oligárquica, essa medida profundamente antidemocrática, que foi muito criticada, intensamente criticada pela sociedade, pelas lideranças políticas, pela academia. Foi repudiada, na verdade. Então, nesse momento de luta anti-racismo no mundo inteiro, essa é uma grande vitória. O MEC teve que voltar atrás. Prosseguiremos na luta, Weintraub já saiu, mas nós precisamos agora que saia o Bolsonaro e todas as suas políticas contra o povo brasileiro.